Você está pronto. Há... Onde posso comprar lembranças? Where can I buy souvenirs? Eu moro em... I live in... Há um ponto de táxi nas proximidades? Is there a taxi stand nearby? Is there a taxi stand nearby? Lavanda. Lavender. Lavender. Prateado. Silver. Silver. Eu tenho uma ideia. I have an idea. I have an idea. Que línguas você fala? What languages do you speak? What languages do you speak? Do you have a similar product? Do you have a similar product? Um brinde à nossa amizade. A toast to our friendship. A toast to our friendship. Ele canta bem. Ele canta bem. He sings well. He sings well. Você escreve? Do you write? Do you write? Dizir. Say. Say. Você pode recomendar um bom filme? Can you recommend a good movie? Can you recommend a good movie? Estou atrasado, A. I'm late. I'm late. Tapete. Carpet. Carpet. Pasta de dente. Toothpaste. Toothpaste. Este produto é seguro para crianças? Is this product safe for children? Is this product safe for children? Eu trabalho em... I work at... I work at... Você tem Wi-Fi? Do you have Wi-Fi? Do you have Wi-Fi? Vou ao salão de beleza para um corte de cabelo. I'm going to the beauty salon for a haircut. I'm going to the beauty salon for a haircut. Eu estou triste. I'm sad. I'm sad. O centro comercial tem uma pista de patinação. The shopping center has an ice skating rink. The shopping center has an ice skating rink. A que horas você acorda? What time do you wake up? What time do you wake up? Oito. Oito. Eight. Eu tenho um cupom de desconto. I have a discount coupon. I have a discount coupon. Até que horas este lugar fica aberto? How late is this place open? How late is this place open? Quero ir para... I want to go to... I want to go to... Lápis. Pencil. Pencil. Estou muito animado, a... Para isso. I'm really excited about this. I'm really excited about this. Amarelo. Yellow. Yellow. Índigo. Indigo. Isso é verdade? Is that true? Is that true? Que dia é hoje? What day is today? What day is today? Sessenta. 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 Sixty. Árvore. Tree. Tree. Carteira. Wallet. Wallet. Está tudo bem. It's all right. It's all right. Vinte. Twenty. Twenty. O bairro tem um centro comunitário. O bairro tem um centro comunitário. The neighborhood has a community center. The neighborhood has a community center. Seis. Six. Six. Este produto contém glúten? Does this product contain glúten? Does this product contain glúten? O café da manhã é a refeição mais importante. Breakfast is the most important meal. Breakfast is the most important meal. Eu vou à escola de transporte público. I take public transportation to school. I take public transportation to school. Ventilador. Pen. Pen. Bolsa-saco. Bag. Bag. Como você se sente? How do you feel? How do you feel? Este produto tem garantia vitalícia? Does this product have a lifetime warranty? Does this product have a lifetime warranty? Televisão. Television. Television. Eu escrevo em um diário. I write in a journal. I write in a journal. Bom dia. Good morning. Good morning. Você pode me ajudar a encontrar. Can you help me find? Can you help me find? Aparecer. Appear. Appear. Posso alugar um carro aqui? Can I run a car here? Can I run a car here? Vou ao planetário para uma apresentação. I'm going to the planetarium for a presentation. I'm going to the planetarium for a presentation. Parabéns. Parabéns. Congratulations. Este produto é testado em animais? Is this product tested on animals? Is this product tested on animals? Quanto custa a diária? Vou estudar para a prova de história. I'm going to study for the history test. I'm going to study for the history test. Que livro você está lendo agora? What book are you reading right now? Relógio. Watch. Watch. Vou à pitiçaria com meus colegas. I'm going to the pizzeria with my classmates. I'm going to the pizzeria with my classmates. Onde fica o posto de gasolina mais próximo? Where is the nearest gas station? Where is the nearest gas station? Eu vou à escola de ônibus. I go to school by bus. I go to school by bus. Eu estou lendo um romance. I'm reading a novel. I'm reading a novel. Você já esteve no Brasil? Have you ever been to Brazil? Posso comprar isso online? Can I buy this online? Chave. Key. Key. Sou do Brasil. I'm from Brazil. I'm from Brazil. Reservei um hotel no centro da cidade. I booked a hotel in the city center. I booked a hotel in the city center. A cidade tem uma catedral impressionante. The city has an impressive cathedral. The city has an impressive cathedral. Você quer dançar? Do you want to dance? Do you want to dance? Eu tenho que ir. I have to go. I have to go. Siga em frente. Go straight ahead. Go straight ahead. Eu te respeito. I respect you. I respect you. Dois. Preciso de um caderno novo. I need a new notebook. I need a new notebook. Eu vou à escola de carona com meus amigos. I carpool to school with my friends. I carpool to school with my friends. Eu estudo inglês todos os dias. I study English every day. I study English every day. Verde-limão. Lime green. Lime green. Água marinha. Aqua. Aqua. Feliz Natal. Merry Christmas. Onde posso encontrar a sala de música? Where can I find the music room? Eu estudo para as provas com antecedência. I study for tests in advance. Minha cidade tem uma bela praça central. 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 Você tem certeza? Are you sure? Are you sure? Preciso dormir. I need to sleep. I need to sleep. Can we be friends? Can we be friends? Can we be friends? I'm waiting for a friend. Talvez. Maybe. Maybe. Vai chover amanhã. It will rain tomorrow. It will rain tomorrow. Estou com pressa. I'm in a hurry. I'm in a hurry. Você pode deixar menos picante? Can you make it less spicy? Can you make it less spicy? Segurar. Hold. Hold. Ficar de pé. Stand. Stand. Adeus. Goodbye. Goodbye. Caminhar. Walk. Walk. A reunião é às três horas. The meeting is at three o'clock. The meeting is at three o'clock. Posso devolver isso? Can I return this? Can I return this? A escola tem um programa de leitura. The school has a reading program. The school has a reading program. Livro. Book. Book. Eu te amo. I love you. I love you. Você pratica algum esporte? Do you play any sports? Do you play any sports? Sofá. Sofa. Sofa. Vou fazer compras no shopping. I'm going shopping at the mall. I'm going shopping at the mall. Cortador de grama. Lawnmower. Lawnmower. Fornecer. Provide. 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 A escola organiza excursões educacionais. The school organizes educational trips. The school organizes educational trips. Você fala outras línguas? Do you speak other languages? Do you speak other languages? Garfo. Fork. Fork. Eu gosto do seu estilo. I like your style. I like your style. Meias. Sox. Sox. Boa sorte. Good luck. Good luck. Você tem uma opção sem açúcar? Do you have a sugar-free option? Do you have a sugar-free option? A que horas começa o concerto? What time does the concert start? Posso devolver isso se não gostar? Can I return this if I don't like it? Posso pagar com PayPal? Can I pay with PayPal? Can I pay with PayPal? Mostrar. Show. Show. O centro esportivo tem uma piscina olímpica. The sports center has an Olympic pool. The sports center has an Olympic pool. Olá. Hello. Hello. Boa noite. Good night. Good night. Qual é o seu produto mais exclusivo? What is your most exclusive product? What is your most exclusive product? What is your most exclusive product? Posso usar o seu telefone? Can I use your phone? Can I use your phone? Vou à livraria em busca de um novo livro. I'm going to the books do in search of a new book. I'm going to the books do in search of a new book. Verde claro. Light green. Light green. Light green. Light green. Está na esquina. It's on the corner. It's on the corner. Vamos fazer um intervalo para o lanche. Let's have a snack break. Let's have a snack break. Um. One. One. Eu vou te ligar. I'll call you. I'll call you. A escola tem um laboratório de biologia. The school has a biology lab. The school has a biology lab. A cidade tem um parque nacional. The city has a national park. The city has a national park. Sair deixar. Leave. Leave. Vamos fazer uma pesquisa para o projeto. Let's do research for the project. Let's do research for the project. A aula começa às oito da manhã. The class starts at 8 am. The class starts at 8 am. Trabalhar. Work. Work. Vou ao cinema com meus amigos. I'm going to the movies with my friends. I'm going to the movies with my friends. Cinto. Belt. Belt. Quarenta. Forty. Forty. O professor está dando uma palestra. The teacher is giving a lecture. The teacher is giving a lecture. Vire à direita. Turn right. Turn right. Estou buscando um bom livro para ler. I'm looking for a good book to read. I'm looking for a good book to read. Roxo. Purple. Purple. Eu amo comida italiana. I love Italian food. I love Italian food. Secadora. Dryer. Dryer. Eu não posso esperar. I can't wait. I can't wait. Sabonete. Soap. Soap. Ele joga futebol aos sábados. He plays soccer on Saturdays. He plays soccer on Saturdays. Estou tentando aprender a meditar. I'm trying to learn to meditate. I'm trying to learn to meditate. O céu está limpo hoje. 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 Eu concordo. I agree. I agree. Onde você mora? Where do you live? Where do you live? Sentir. Feel. Feel. Pêssego. Peach. Peach. Você fala inglês? Do you speak English? Do you speak English? A escola tem um laboratório de informática. The school has a computer lab. The school has a computer lab. Certistar. Be. Be. Tenha um bom dia. Have a nice day. Have a nice day. A cidade tem um campo de futebol. The city has a soccer field. The city has a soccer field. A cidade tem uma rua de compras famosa. The city has a famous shopping street. The city has a famous shopping street. Ouvir. Hear. Hear. Vou sentir sua falta. I will miss you. I will miss you. It's going to be amazing. It's going to be amazing. Este produto é orgânico? Is this product organic? Is this product organic? Onde estão os produtos frescos? Where are the fresh products? Onde estão os produtos frescos? Não acredito. I can't believe it. I can't believe it. Eu amo ler poesia. I love reading poetry. I love reading poetry. Vocês têm um quarto disponível? Do you have a room available? Do you have a room available? Ele é muito engraçado. He's very funny. He's very funny. Does this come with a warranty? Does this come with a warranty? Você pode recomendar um bom restaurante? Can you recommend a good restaurant? Can you recommend a good restaurant? Você pode me dar um desconto? Can you give me a discount? Can you give me a discount? Fale mais devagar, por favor. Speak slower, please. Speak slower, please. Feliz aniversário. Vamos fazer um intervalo. Let's have a break. Let's have a break. Considerar. Consider. Consider. Como vai? Vamos para a praia. Let's go to the beach. Ela dança maravilhosamente. She dances wonderfully. Ela dança maravilhosamente. Ela dança maravilhosamente. Vassoura. Broom. Broom. Você tem algum desconto para idosos? Do you have a senior discount? Do you have a senior discount? Parece delicioso. Vamos fazer um trabalho em grupo. Let's do a group project. Let's do a group project. Vire à esquerda. Turn left. Turn left. Açúcar e leite, por favor. Sugar and milk, please. Sugar and milk, please. Travesseiro. Palo. Palo. Abrir. Open. Open. Servir. Serve. Serve. Eu sou um turista. I'm a tourist. A cidade tem um parque de diversões aquático. The city has a water amusement park. Azul marinho. Navy blue. Navy blue. Meu nome é seu nome. My name is your name. My name is your name. Qual é o seu melhor preço? What's your best price? What's your best price? Vou pedir ajuda ao meu colega de classe. I'll ask my classmate for help. I'll ask my classmate for help. Você pode me dar um recibo? Can you give me a receipt? Can you give me a receipt? Eu sou membro da equipe de natação. I'm a member of the swim team. I'm a member of the swim team. Você pode deixar apimentado? A cidade tem um museu de história natural. The city has a natural history museum. Dourado. Gold. Gold. Fones de ouvido. Headphones. Headphones. A escola tem um programa de educação especial. The school has a special education program. The school has a special education program. Assistir. Watch. Estou lendo um livro. I'm reading a book. I'm reading a book. Você viu as notícias hoje? Did you see the news today? Did you see the news today? Comprar. A cidade tem um mercado de pulgas aos domingos. The city has a flea market on Sundays. Quadro. Picture. Picture. Chamar, ligar. Call. Call. Fogão. Stove. Stove. Escrever. Write. Write. Posso experimentar isso antes de comprar? Can I try this before buying? Can I try this before buying? Oferecer. Offer. Offer. A cidade tem um observatório astronômico. A cidade tem um observatório astronômico. A cidade tem um observatório astronômico. Vamos jantar fora? So we go out for dinner. So we go out for dinner. Onde fica o departamento de? Where is the department for? Where is the department for? Ler. Read. Read. Eu gosto de cozinhar. I like to cook. I like to cook. A cidade tem uma feira de livros. The city has a book fair. The city has a book fair. Can I pay by cheque? Can I pay by cheque? Can I pay by cheque? Estou preocupado, A, com você. I'm worried about you. I'm worried about you. Jade. 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 Adeus. Goodbye. Goodbye. Seguir. Follow. Follow. Acontecer. O diretor da escola está ocupado agora. The school principal is busy right now. The school principal is busy right now. Começar de iniciar. Start. Start. Qual é o tamanho certo para mim? What's the right size for me? What's the right size for me? A cidade tem um festival de cinema anual. The city has an annual film festival. The city has an annual film festival. Isso é urgente. This is urgent. Onde fica a sala de aula? Where is the classroom? Where is the classroom? A escola tem uma equipe de vôlei. The school has a volleyball team. The school has a volleyball team. Você oferece entrega no mesmo dia? Do you offer same-day delivery? Do you offer same-day delivery? Azul, claro. Light blue. Light blue. Preciso de uma calculadora para a matemática. I need a calculator for math. I need a calculator for math. Você tem uma política de devolução? Do you have return policy? Do you have return policy? Branco. White. White. Câmera. Onde posso encontrar produtos orgânicos? Where can I find organic products? Gosto de estar em contato com a natureza. I like being in touch with nature. Toalha. Toalha. Towel. Towel. Você oferece embalagem de presente gratuita? Do you offer free gift wrapping? Do you offer free gift wrapping? Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Significar. Mean. Mean. A cidade tem uma pista de corrida. The city has a racetrack. The city has a racetrack. Acreditar. Believe. Believe. Viajar é uma paixão. Travelling is a passion. Travelling is a passion. A escola tem uma cafeteria. The school has a cafeteria. Vou à feira de alimentos orgânicos. I'm going to the organic food fair. I'm going to the organic food fair. Eu te ligo mais tarde. I'll call you later. I'll call you later. Quer sair para jantar? Want to go out for dinner? Want to go out for dinner? Eu adoro a hora do recreio. I love recess time. I love recess time. Amanhã é outro dia. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Saber conhecer. No. No. Que tipo de música você gosta? Quando é o seu aniversário? Quando é o seu aniversário? A música é inspiradora. Eu quero um sanduíche. I want a sandwich. I want a sandwich. Você tem um programa de garantia estendida? Do you offer an extended warranty program? A cidade tem um aquário com espécies marinhas. The city has an aquarium with marine species. Bateria. Battery. Battery. Eu estou satisfeito. A. I'm satisfied. I'm satisfied. Eu estou estudando para a prova de química. I'm studying for the chemistry test. I'm studying for the chemistry test. Você tem alguma alergia? Do you have any allergies? Do you have any allergies? Obter e pegar. Get. Get. Preciso de um táxi. I need a taxi. I need a taxi. Preciso de um médico. I need a doctor. I need a doctor. Continuar. Continue. Continue. Eu amo chocolate. I love chocolate. I love chocolate. Teclado. Keyboard. Keyboard. Ir. Go. 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 Parecer. Seem. Seem. A escola tem um jornal estudantil. 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 Que tipo de filmes você gosta? What kind of movies do you like? What kind of movies do you like? Vamos fazer compras amanhã. Let's go shopping tomorrow. Let's go shopping tomorrow. Estou entediado a... I'm bored. I'm bored. Caneta. Pen. Pen. O que está acontecendo? What's happening? What's happening? Entendo. I understand. I understand. Onde você estuda? Where do you study? Where do you study? Mudar. Change. Change. Isso me faz rir. That makes me laugh. That makes me laugh. Me diga mais sobre isso. Tell me more about it. Tell me more about it. Âmbar. Amber. Amber. A cidade tem uma escola de culinária. The city has a culinary school. The city has a culinary school. A escola tem um coral. The school has a choir. The school has a choir. Colocar. Put. Put. Barco. Boat. 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 Do you have any vegan options? Do you have any vegan options? Ela tem um gato. She has a cat. She has a cat. A prefeitura da cidade é um prédio histórico. The city hall is a historic building. The city hall is a historic building. A cidade tem um centro de convenções médicas. The city has a medical convention center. The city has a medical convention center. Guarda-chuva. Umbrella. Umbrella. Este produto é fabricado no país? Is this product made in the country? Is this product made in the country? Está barulhento aqui. It's noisy here. It's noisy here. Perder. Perder. Lose. Lose. Vamos dançar. Let's dance. Let's dance. Azul escuro. Dark blue. Dark blue. Encontrar conhecer. Mead. Mead. O que pensamos? Nos tornamos. What we think we become. A escola tem um clube de fotografia. The school has a photography club. The school has a photography club. Copo. Cup. Cup. Você tem um autor favorito? Eu gostaria de um reembolso. Eu gostaria de um reembolso. I would like a refund. I would like a refund. Trazer. Bring. Bring. Bicicleta. Bicycle. Bicycle. Quanto custa? How much does it cost? How much does it cost? Cuidado. Be careful. Be careful. A aula de arte é minha favorita. Art class is my favorite. Art class is my favorite. Permitir. Allow. Allow. Meu nome é. My name is. My name is. Eu estou matriculado na turma do sexto ano. I'm enrolled in the sixth grade class. I'm enrolled in the sixth grade class. Vou à pista de skate com meus amigos. Eu estudo com um grupo de colegas. I study with a group of classmates. Você pode recomendar um bom mercado local? Can you recommend a good local market? Can you recommend a good local market? Prefiro o café. I prefer coffee. I prefer coffee. A cidade tem uma grande variedade de restaurantes. The city has a wide variety of restaurants. The city has a wide variety of restaurants. Eu sou vegetariano. I'm vegetarian. Eu não como carne. I don't eat meat. I don't eat meat. Vou ao mercado de pulgas em busca de tesouros. I'm going to the flea market in search of treasures. A cidade tem um estádio de esportes. A cidade tem um estádio de esportes. A cidade tem um estádio de esportes. Azul cobalto. Cobalt blue. Cobalt blue. A comida estava deliciosa. The food was delicious. The food was delicious. Eu sou o capitão do time de futebol. I'm the captain of the soccer team. I'm the captain of the soccer team. Você tem sugestões? Do you have any suggestions? Do you have any suggestions? Do you have any suggestions? Eu preciso ir. I need to go. I need to go. Estou aprendendo inglês. I'm learning English. I'm learning English. Criar. Can I pay with a credit card? Nós vamos fazer um passeio educativo. We're going on an educational field trip. We're going on an educational field trip. O centro de convenções é enorme. The convention center is huge. The convention center is huge. O centro de convenções realiza exposições. The convention center hosts exhibitions. The convention center hosts exhibitions. A cidade tem uma ciclovia ao longo do rio. The city has a bike path along the river. Eu vou à escola de patins. I go to school on roller skates. I go to school on roller skates. A professora está distribuindo os materiais. The teacher is handing out the materials. The teacher is handing out the materials. Amar. Love. Love. A vida é bela. Life is beautiful. Life is beautiful. Vou ao observatório para observar as estrelas. I'm going to the observatory to stargaze. I'm going to the observatory to stargaze. Você pode repetir? Can you repeat? Can you repeat? Computador. Computer. Computer. Vou ao mercado. I'm going to the market. I'm going to the market. Turquesa. Turquoise. Turquoise. Yoga é muito relaxante. Yoga é muito relaxante. Yoga é muito relaxante. Precisamos conversar. We need to talk. We need to talk. Vou cozinhar o jantar hoje. I'll cook dinner tonight. I'll cook dinner tonight. Pode me passar o sal? Eu não estou satisfeito com isso. I'm not satisfied with this. I'm not satisfied with this. Vamos à piscina. Let's go to the pool. Let's go to the pool. Ajudar. Help. Help. A professora está distribuindo os livros. The teacher is handing out the books. The teacher is handing out the books. Você tem algum desconto especial? Do you have any special discount? Do you have any special discount? Vou à galeria de arte para uma exposição. I'm going to the art gallery for an exhibition. I'm going to the art gallery for an exhibition. Isso é muito caro. That's too expensive. That's too expensive. Ganhar. Win. Win. Vou ao médico amanhã. I'm going to the doctor amanhã. I'm going to the doctor amanhã. Você toca algum instrumento? Do you play any instruments? Do you play any instruments? Estou livre esta noite. I'm free tonight. I'm free tonight. Estou fazendo um curso de informática. I'm taking a computer science course. I'm taking a computer science course. Micro-ondas. Microwave. Microwave. A biblioteca fica no segundo andar. The library is on the second floor. The library is on the second floor. Hoje é dia de apresentação de trabalhos. Today is presentation day. Today is presentation day. Você pode me dar um carrinho? Can you provide me with a cart? Can you provide me with a cart? Onde você trabalha? Where do you work? Where do you work? Posso ter um recibo, por favor? Can I have a receipt, please? Can I have a receipt, please? Vaso. Base. Base. Aquecedor. 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 Reiter. Reiter. O mercado de agricultores tem produtos frescos. The farmer's market has fresh produce. The farmer's market has fresh produce. Isso é importante para mim. Eu estou apenas olhando. I'm just looking. 70 70 70 Posso ter um recibo? Can I have a receipt? Can I have a receipt? O que você quer? What do you want? What do you want? Você tem uma opção vegana? Do you have a vegan option? Do you have a vegan option? Eu estou feliz. I'm happy. I'm happy. Eu adoro isso. I love this. Que livro você está lendo? What book are you reading? What book are you reading? A escola tem um laboratório de química. The school has a chemistry lab. The school has a chemistry lab. Balde. Bucket. Bucket. Essa música me faz querer dançar. This song makes me want to dance. This song makes me want to dance. O tráfego de pedestres é intenso na cidade. Pedestrian traffic is heavy in the city. Gostaria de enviar um cartão postal. I'd like to send a postcard. I'd like to send a postcard. My favorite sport is soccer. My favorite sport is soccer. Telefone. Telefone. Phone. Eles têm dois cachorros. They have two dogs. They have two dogs. Preto. Black. 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 Você tem tempo agora? Do you have time now? Do you have time now? Lixeira. Ben. Ben. Posso experimentar isso? Can I try this on? Can I try this on? Eu sou o monitor da turma. I'm a class monitor. I'm a class monitor. A escola tem um campo de atletismo. The school has a track field. The school has a track field. Eu gostaria de um saco de papel. I would like a paper bag. I would like a paper bag. Está nublado. It's cloudy. It's cloudy. Eu adoraria visitar os Estados Unidos. Vou à biblioteca para fazer pesquisa. I'm going to the library to do research. Onde fica a agência dos Correios mais próxima? Onde está a agência dos Correios mais próxima? Onde está a agência dos Correios mais próxima? Vou à praia para pegar um pouco de sol. I'm going to the beach to catch some sun. Vou viajar no fim de semana. A senha do Wi-Fi, por favor. The Wi-Fi password, please. Ter Have Have Qual é a previsão do tempo para hoje? What's the weather forecast for today? What's the weather forecast for today? A cidade tem muitos edifícios altos. The city has many tall buildings. The city has many tall buildings. Você oferece assistência ao cliente? Do you offer customer support? Do you offer customer support? Você pode me mostrar onde fica. Can you show me where is? Can you show me where is? Onde você recomendaria ir? Where would you recommend going? Where would you recommend going? Dar Give Give A cidade tem uma pista de patinação no gelo. The city has a nice skating rink. The city has a nice skating rink. Me leve para o aeroporto, por favor. Take me to the airport, please. Take me to the airport, please. A orla marítima é um ótimo lugar para relaxar. The waterfront is a great place to relax. The waterfront is a great place to relax. Eu gostaria de experimentar isso. I'd like to try this on. I'd like to try this on. It's going to be a long day. It's going to be a long day. Quero comprar ingressos para o show. I want to buy tickets for the concert. I want to buy tickets for the concert. O bairro tem uma trilha para caminhadas. The neighborhood has a hiking trail. The neighborhood has a hiking trail. Cobertor Blanket Blanket Nem todos os que vagueiam estão perdidos. Not all those who wander are lost. Você aceita cartão de crédito? Do you accept credit cards? Do you accept credit cards? Até logo. See you later. See you later. Lava-louças Dishwasher Dishwasher Eu gosto de matemática. I like math. I like math. Quatro For For É um segredo. É um segredo. It's a secret. It's a secret. Posso devolver isso se não servir? Can I return this if it doesn't fit? Can I return this if it doesn't fit? Eu tenho um teste de geografia amanhã. I have a geography test tomorrow. I have a geography test tomorrow. Relógio de parede. Clock 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 O centro médico oferece serviços de saúde. The medical center provides health care services. The medical center provides health care services. Você tem esse produto em estoque? Do you have this product in stock? Do you have this product in stock? Como chego ao centro da cidade? How do I get to the city center? How do I get to the city center? Frigideira Pen 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 Eu sou membro do clube de robótica. I'm a member of the robotics club. I'm a member of the robotics club. A que horas o concerto começa? What time does the concert start? What time does the concert start? Essa é a fila mais rápida? Is this the fastest line? Is this the fastest line? Este produto é feito localmente? Is this product locally made? Is this product locally made? A cidade tem um observatório de aves. The city has a bird observatory. The city has a bird observatory. Eu toco guitarra. I play the guitar. I play the guitar. Onde posso recarregar meu telefone? Where can I charge my phone? Where can I charge my phone? Você gosta disso? Do you like this? Do you like this? Cinquenta. Fifty. Fifty. Você pode chamar um táxi para mim? Can you call a taxi for me? Can you call a taxi for me? Definir, ajustar. Set. Set. Vou fazer uma apresentação de história. I'm going to do a history presentation. I'm going to do a history presentation. Pagar. Pay. Pay. Meu professor de matemática é muito bom. My math teacher is very good. My math teacher is very good. Quanto custa um táxi para o aeroporto? How much is a taxi to the airport? How much is a taxi to the airport? Ela é minha amiga. She is my friend. Posso ver o cardápio, por favor? Can I see the menu, please? Can I see the menu, please? Você sabe nadar? Do you know how to swim? Do you know how to swim? A banda vai tocar na cidade próxima semana. The band is playing in town next week. The band is playing in town next week. Vamos para a festa? Are we going to the party? Are we going to the party? Do you sing in the shower? Do you sing in the shower? Jogar, tocar. Play. Play. Vou ao centro de conferências para uma palestra. I'm going to the conference center for a lecture. I'm going to the conference center for a lecture. Estou perdido, ah. I'm lost. I'm lost. Isso é ridículo. That's ridiculous. That's ridiculous. Você tem uma sacola? Do you have a bag? Do you have a bag? Mover. Move. Vamos lá. Let's go. Let's go. Avião. Airplane. Airplane. Posso pegar emprestado o seu telefone? Onde posso encontrar produtos sem lactose? Onde posso encontrar produtos sem glúten? Onde posso encontrar produtos sem glúten? Esse é o meu livro favorito. 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 Eu não trabalho aos finais de semana. I know work on weekends. I know work on weekends. Gosto de caminhar pelas ruas antigas. I enjoy walking through the old streets. Vou participar do clube de xadrez. I'm going to join the chess club. I'm going to join the chess club. What platform is it on? What platform is it on? Fique à vontade. Make yourself at home. Make yourself at home. Está nevando. It's snowing. It's snowing. Enviar. Send. Send. Como reserva um quarto de hotel? How do I book a hotel room? How do I book a hotel room? Você tem algum produto em promoção? Do you have any products on sale? Do you have any products on sale? Você pode me emprestar um lápis? Can you lend me a pencil? Can you lend me a pencil? Onde está a seção de? Where is the department for? Qual é o seu produto mais popular? What is your most popular product? O que você aprendeu hoje na escola? What did you learn at school today? What did you learn at school today? O bairro tem um campo de golfe. The neighborhood has a golf course. The neighborhood has a golf course. Tentar. Try. Try. A escola tem um clube de astronomia. The school has an astronomy club. The school has an astronomy club. Eu estou fazendo um projeto de ciências. I'm working on a science project. I'm working on a science project. Qual é o prazo de garantia? What is the warranty period? What is the warranty period? A escola tem um jardim. A escola tem um jardim. Está muito quente. It's very hot. It's very hot. A cidade tem um zoológico. The city has a zoo. The city has a zoo. Qual é o seu passatempo favorito? What's your favorite hobby? What's your favorite hobby? Eu gostaria de uma sacola reutilizável. I'd like a reusable bag. I'd like a reusable bag. Está muito frio. It's very cold. It's very cold. Sou alérgico a amendoim. I'm allergic to peanuts. I'm allergic to peanuts. Gosto de ouvir música quando estou trabalhando. Estou animado. A para o final de semana. I'm excited for the weekend. I'm excited for the weekend. Hoje é dia de educação física. Today is Physical Education Day. Today is Physical Education Day. Você pode recomendar algumas atrações locais? Can you recommend some local attractions? Vocês têm opções vegetarianas? Do you have any vegetarian options? Ônibus. Bus. 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 Entender. Understand. Understand. Você gosta de cozinhar? Do you like to cook? Do you like to cook? Gostaria de um copo d'água. I'd like a glass of water. I'd like a glass of water. Rádio. Radio. Radio. Gastar. Spend. Spend. Hoje foi um dia longo. Hoje foi um dia longa. Quero tomar um café. Onde estão os produtos importados? Onde estão os produtos importados? Como reservo um passeio? Boa tarde. Vou ao centro de treinamento para a aula de yoga. Posso ter a conta, por favor? Posso ter a conta, por favor? Eu não quero sorvete. Eu não quero sorvete. O parque tem um lago onde se pode andar de barco. O parque tem um lago onde você pode andar de barco. Você viu as notícias? Did you see the news? Nove. Nine. Nine. Laranja. Orange. Orange. Encontrar. Find. Você já foi a um show ao vivo? Have you ever been to a live concert? Me mostre suas fotos de viagem. Show me your travel photos. Show me your travel photos. Vou visitar a biblioteca municipal. I'm going to visit the city library. I'm going to visit the city library. Ela é muito talentosa. She's very talented. She's very talented. Panela. Pot. Pot. A cidade tem um jardim botânico. The city has a botanical garden. The city has a botanical garden. Can I pay with cash? Can I pay with cash? Can I pay with cash? I'm going to do a science presentation. I'm going to do a science presentation. Eu prefiro comédias. I prefer comedies. I prefer comedies. Eu estou estudando para o vestibular. I'm studying for the college entrance exam. I'm studying for the college entrance exam. Deje. Bays. Bays. A cidade tem um belo calçadão à beira-mar. The city has a beautiful boardwalk by the sea. Você já esteve aqui antes? Have you been here before? Have you been here before? Calças. Trousers. Trousers. Vamos sair. Let's go out. Let's go out. Noventa. Ninety. Ninety. Eu adoro rock. I love rock. Vou fazer uma viagem de carro. I'm going on a road trip. I'm going on a road trip. Eu gosto de estudar história. Eu falo um pouco de inglês. I speak a little English. Preciso de um dicionário para o inglês. I need a dictionary for English. I need a dictionary for English. Qual é a política de cancelamento? What is the cancellation policy? What is the cancellation policy? Mil. One thousand. One thousand. Vestido. 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 Dress. Perdi meu passaporte. I've lost my passport. I've lost my passport. A professora está explicando a lição. The teacher is explaining the lesson. The teacher is explaining the lesson. Como está o tempo? As the weather. As the weather. Quanto custa a corrida? How much is the fare? How much is the fare? Vermelho. Red. Red. Podemos marcar para depois? Can we schedule it for later? Can we schedule it for later? Vamos ao cinema esta noite? Let's go to the movies tonight. Let's go to the movies tonight. Eu preciso pensar sobre isso. I need to think about it. I need to think about it. Você parece cansado, ah. Você tem uma política de satisfação garantida? Você tem uma garantia de satisfação? A cidade tem um planetário para educação. A cidade tem um planetário para educação. Manter. Keep. Keep. Que filme estamos vendo? What movie are we watching? What movie are we watching? Quanto tempo vai demorar? How long will it take? Pode repetir, por favor? Can you repeat that, please? Vou à academia para malhar. I'm going to the gym to work out. I'm going to the gym to work out. Vou à cafeteria para um café. I'm going to the cafe for a coffee. I'm going to the cafe for a coffee. Meu nome é... My name is... My name is... A escola tem um programa de tutoria. The school has a tutoring program. The school has a tutoring program. Eu sou membro do Grêmio Estudantil. I'm a member of the Student Council. I'm a member of the Student Council. Meu voo está atrasado? Is my flight delayed? Is my flight delayed? Eu quero aprender mais. I want to learn more. I want to learn more. Isso é fácil. This is easy. This is easy. A aula foi cancelada. The class was canceled. The class was canceled. Escova de dentes. Toothbrush. Toothbrush. Você conhece aquele lugar? Do you know that place? Do you know that place? O centro histórico é protegido como patrimônio. The historic downtown is protected as heritage. Qual é o prazo de validade? What is the expiration date? What is the expiration date? Estou com medo. What is the expiration date? What is the expiration date? Fala um pouco de inglês. I speak a little English. I speak a little English. Gravata. Tie. Tie. Ver. See. See. Este produto está com defeito. This product is defective. This product is defective. Forno. Oven. Oven. Posso trocar isso por outra cor? Can I exchange this for a different color? Can I exchange this for a different color? A cidade tem um parque de skate. The city has a skate park. The city has a skate park. Qual o seu nome? What's your name? Qual é a matéria da aula hoje? What's the subject of the lesson today? What's the subject of the lesson today? What's the subject of the lesson today? Eu preciso de. I need. I need. I need. ver o cardápio. Por favor. I'd like to see the menu, please. I'd like to see the menu, please. A escola tem um programa de educação ambiental. The school has an environmental education program. Você tem uma política de preço igualado? Do you have a price matching policy? Do you have a price matching policy? A escola tem um campo de tênis. The school has a tennis court. The school has a tennis court. Quanto tempo dura o voo? How long is the flight? Vou ao Museu de Arte amanhã. I'm going to the Art Museum tomorrow. Tornar-se. Become. Become. Fazer, criar. Make. Make. A aula de ciências é na sala 203. The science class is in room 203. Foi bom te ver. It was nice seeing you. It was nice seeing you. Posso ver seu passaporte, por favor? Can I see your passport, please? Can I see your passport, please? Lâmpada luminária. Lamp. Lamp. A música é alta demais. The music is too loud. The music is too loud. Quer mais vinho? Would you like more wine? Would you like more wine? Mouse. 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 Eu estou ocupado, a, agora. I'm busy right now. I'm busy right now. Escova. Brush. Brush. Can I taste it? Can I taste it? O que você vai fazer amanhã? What will you do tomorrow? What will you do tomorrow? Você oferece entrega em domicílio? Do you offer home delivery? Do you offer home delivery? Você tem um programa de pontos? Do you have rewards points program? Do you have rewards points program? Faca. Faca. Knife. Knife. Quão longe fica a praia? How far is it to the beach? How far is it to the beach? A que horas termina a aula? What time does the class end? What time does the class end? Estou orgulhoso, a, de você. I'm proud of you. I'm proud of you. O bairro tem um mercado de alimentos frescos. The neighborhood has a fresh food market. The neighborhood has a fresh food market. Posso ter o cardápio, por favor? Can I have the menu, please? Visitei a Europa no ano passado. I've visited Europe last year. Gosto de viajar. I like to travel. I like to travel. A sala de aula está decorada para o Natal. The classroom is decorated for Christmas. The classroom is decorated for Christmas. Onde você comprou isso? Where did you buy this? Where did you buy this? Prazer em conhecê-lo, a. Nice to meet you. Nice to meet you. Liderar. Lead. Lead. Não se preocupe. Don't worry. Don't worry. Oliva. Olive. Olive. A festa foi divertida. The party was fun. The party was fun. Que planos você tem para amanhã? What plans do you have for tomorrow? What plans do you have for tomorrow? Claro. O bairro tem um clube de tênis. The neighborhood has a tennis glove. The neighborhood has a tennis glove. Quero viajar para a Ásia. I want to travel to Ásia. I want to travel to Ásia. Tenho saudade de você. I miss you. I miss you. A cidade tem uma grande área verde. The city has a large green area. The city has a large green area. Cinza. Gray slash gray. Gray slash gray. A escola tem um campo de futebol. The school has a soccer field. The school has a soccer field. O trânsito nesta rua está congestionado. The traffic on this street is congested. The traffic on this street is congested. I'm going to the theater to watch a play. I'm going to the theater to watch a play. Virar. Turn. Turn. Gostaria de um café. I'd like a coffee. I'd like a coffee. Trinta. Thirty. Thirty. Vou ao centro esportivo para nadar. I'm going to the sports center to swim. I'm going to the sports center to swim. Estou com dificuldade em entender essa lição. I'm having trouble understanding this lesson. I'm having trouble understanding this lesson. Você pode tirar uma foto de nós? Can you take a photo of us? Can you take a photo of us? Viver. Live. Live. Estou procurando meu chapéu de sol. Eu gostaria de um recibo de presente. I would like a gift receipt. Eu não falo inglês muito bem. I don't speak English very well. I don't speak English very well. O que você pensa sobre? What do you think about? Preciso abastecer o tanque. I need to fill up the tank. Hoje é dia de prova. Today is test day. Today is test day. Janela. Window. Window. Eu trabalho todos os dias. I work every day. I work every day. Fazer. Do. Do. Boné. Cap. Cap. Parar. Stop. Stop. O bairro tem uma pista de corrida para cães. Vou ao parque no fim de semana. I go to the park on weekends. I go to the park on weekends. Tem Wi-Fi? Do you have 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 Wi-Fi? Esta é uma oferta limitada? Trem. Trem. O centro da cidade é movimentado. Oitenta. Eighty. Posso pegar um táxi? Can I take a taxi? É longe daqui? Is it far from here? Is it far from here? Você gosta de chá? Do you like tea? Perguntar. Ask. Ask. A vida é uma ousada aventura ou nada mais? Life is either a daring adventure or nothing at all. Life is either a daring adventure or nothing at all. Isso está na promoção? Is this on sale? Is this on sale? Eu sou do Brasil. I'm from Brazil. I'm from Brazil. É um prazer conhecer você. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. A cidade tem muitos restaurantes étnicos. The city has many ethnic restaurants. The city has many ethnic restaurants. Eu esqueci meu caderno em casa. I forgot my notebook at home. I forgot my notebook at home. A cidade tem uma marina para barcos. The city has a marina for boats. The city has a marina for boats. Vou ao estádio para assistir a um jogo. I'm going to the stadium to watch a game. Você tem um lápis? Do you have a pencil? Do you have a pencil? Estou ouvindo música. I'm listening to music. I'm listening to music. Estou com vontade de comer sushi. I'm in the mood for sushi. I'm in the mood for sushi. Eu discordo. I disagree. I disagree. Eu vou para a escola amanhã. I'm going to school tomorrow. I'm going to school tomorrow. Está delicioso. It's delicious. It's delicious. Onde está o setor de laticínios? Where is the dairy section? Where is the dairy section? Este bolo está delicioso. Vou ao centro de treinamento esportivo. I'm going to the sports training center. Eu tenho dever de casa para fazer. I have homework to do. Isso é surpreendente. That's surprising. That's surprising. Nós vamos fazer uma apresentação de dança. We're going to do a dance performance. We're going to do a dance performance. Eu esqueci minha senha. I forgot my password. I forgot my password. Prato. Plate. Plate. Onde está a seção de alimentos? 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 Sentar. Sit. Sit. Mude seus pensamentos e você mudará seu mundo. Change your thoughts and you change your world. Change your thoughts and you change your world. Vou ao centro de artesanato local. I'm going to the local craft center. I'm going to the local craft center. Verde água. Teal. Teal. Máquina de lavar. Washing machine. Washing machine. Essa oferta é válida até quando? How long is this offer valid? How long is this offer valid? Vou ao teatro de marionetes com minha família. I'm going to the puppet theater with my family. I'm going to the puppet theater with my family. Mostarda. Mustard. Mustard. Não posso comer isso. Sou alérgico a... I can't eat that. I'm allergic. I can't eat that. I'm allergic. Morrer. Die. Die. Magenta. 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 Três. Three. Three. A cidade tem um mercado ao ar livre. The city has an open-air market. The city has an open-air market. Você pode me ajudar com direções? Can you help me with directions? Can you help me with directions? Este produto é biodegradável? Is this product biodegradable? Is this product biodegradable? Aceita pagamento em parcelas? Do you accept installment payments? Do you accept installment payments? Água. Por favor. Water, please. Water, please. Podemos tentar de novo? Can we try again? Can we try again? Contar, dizer. Tell. Tell. Você pode embalar para presente? Can you gift trap this? Can you gift trap this? Óculos. Glasses. Glasses. Precisar. Need. Need. Você tem um programa de pontos de fidelidade? Do you have a loyalty points program? Do you have a loyalty points program? Onde estão os produtos de limpeza? Onde estão os produtos de limpeza? Onde estão os produtos de limpeza? Eu estou aprendendo inglês. Eu estou aprendendo inglês. Eu estou aprendendo inglês. Muito obrigado, A. Muito obrigado, A. Muito obrigado, A. O festival de música atrai multidões. O festival de música atrai multidões. Quero fazer uma festa surpresa. Quero fazer uma festa surpresa. Gostaria de experimentar a culinária local. I'd like to try the local cuisine. Lembrar. Remember. Remember. Brrrr. Brrrr. Bordur. Maroon. Maroon. Até logo. See you later. See you later. Usar. Use. Olhar. Look. Precisamos de mais ciclovias na cidade. We need more bike lanes in the city. We need more bike lanes in the city. Este produto é seguro para alérgicos. Is this product safe for allergies? Is this product safe for allergies? Este produto é ecológico? Is this product eco-friendly? Is this product eco-friendly? A escola tem um programa de intercâmbio. Vamos fazer um piquenique no parque. Vamos fazer um piquenique no parque. Vamos fazer um piquenique no parque. Parece que vai chover. A escola tem um quadro de avisos. The school has a bulletin board. A escola tem um teatro. The school has a theater. Está muito barulhento. It's too noisy. It's too noisy. Cama. Bed. Bed. Vamos dar um passeio. Let's take a walk. Let's take a walk. Está frio hoje. It's cold today. It's cold today. Você vem aqui sempre? Do you come here often? Do you come here often? Este produto é novo? Is this product new? Is this product new? Onde fica o caixa eletrônico mais próximo? Where is the nearest ADM? Where is the nearest ADM? Preciso de um novo par de sapatos. I need a new pair of shoes. I need a new pair of shoes. Onde está o caixa? Where is the cash register? Where is the cash register? Meu celular está sem bateria. My phone is out of battery. My phone is out of battery. Eu estou perdido, A. I'm lost. I'm lost. Deixar. Let. Let. Eu tenho aula de música às quartas-feiras. I have music class on Wednesdays. I have music class on Wednesdays. Aprender. Learn. Learn. Como você se chama? What's your name? What's your name? Alto-falante. Speaker. Speaker. Quanto tempo dura a viagem? How long is the journey? How long is the journey? Colher. Spoon. Spoon. Está calor hoje. It's hot today. It's hot today. Chapéu. Hat. Hat. Pegar, tomar. Take. Take. Você está brincando? Are you kidding? Are you kidding? Quanto tempo vai levar? How long will it take? How long will it take? Vou ao Centro Cultural para um concerto. I'm going to the Cultural Center for a concert. I'm going to the Cultural Center for a concert. A que horas você dorme? What time do you go to bed? What time do you go to bed? Carro. Car. Car. Onde fica o banco mais próximo? Where is the nearest bank? Where is the nearest bank? Posso ter um mapa? Can I have a map? Can I have a map? Vou à feira de artesanato no fim de semana. I'm going to the craft fair on the weekend. I'm going to the craft fair on the weekend. Vou querer o mesmo. I'll have the same. Está quente. It's hot. It's hot. Onde fica a farmácia? Where is the pharmacy? Where is the pharmacy? Eu quero um hambúrguer. I want a burger. I want a burger. Que restaurante você recomenda? What restaurant do you recommend? What restaurant do you recommend? Você oferece serviço de entrega? Do you offer delivery service? Do you offer delivery service? Você oferece desconto para estudantes? Do you offer a student discount? Do you offer a student discount? A praia estava lotada hoje. The beach was crowded today. The beach was crowded today. Camisa. Shirt. Shirt. Is it safe to walk around at night? Is it safe to walk around at night? Isso está em promoção? Is this on sale? Is this on sale? Is it safe to walk around at night? Are you busy? Vou à sorveteria para um sorvete. I'm going to the ice cream shop for ice cream. Perdi meu telefone. My phone is lost. My phone is lost. Você já tentou acampar? Have you ever tried camping? Você é vegetariano, ah? Are you vegetarian? Violeta. Violet. Violet. Shampoo. 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 Eu gosto de café. I like coffee. I like coffee. Mesa. Table. Vamos acordar cedo para ver o nascer do sol. Let's wake up early to see the sunrise. Let's wake up early to see the sunrise. O que você quer de presente? What do you want for a gift? 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 I need to study. I need to study. I need to study. Eu vou para casa. I'm going home. I'm going home. Tenha um bom dia. Have a nice day. Have a nice day. Eu quero. I want. I want. Começar. Você pode recomendar um hotel? Lâminas barbeador. Razor. Razor. Oi, tudo bem? Hi, how are you? Hi, how are you? Congelador. Frieza. Frieza. A aula de educação física é ao ar livre. O bairro é conhecido por suas lojas boutique. The neighborhood is known for its boutique shops. A cidade tem um centro de ciência interativo. The city has an interactive science center. The city has an interactive science center. Flor. Flower. Flower. Como está o tempo hoje? What's the weather like today? What's the weather like today? Obrigado, A. Thank you. Thank you. Esmeralda. Emerald. Emerald. Que música você gosta? What music do you like? What music do you like? Verde escuro. Dark green. Dark green. Como foi o seu dia? How was your day? How was your day? Vamos celebrar. A cidade tem uma famosa estátua. A cidade tem uma famosa estátua. The city has a famous statue. Carregador. Charger. Charger. Can I try it on? Can I try it on? Can I try it on? What kind of music are you listening to? Como se chama isso em inglês? What is this called in English? What is this called in English? Carvão. Charcoal. Charcoal. Casaco. Casaco. Coat. Coat. Gosto de fazer caminhadas. I like to go hiking. I like to go hiking. Você tem alguma recomendação? Do you have any recommendations? Do you have any recommendations? Vou fazer um projeto de ciências sobre plantas. I'm going to do a science project on plants. I'm going to do a science project on plants. A escola tem um programa de bolsas de estudo. The school has a scholarship program. The school has a scholarship program. Você pode me dar um desconto adicional? Can you give me an extra discount? Can you give me an extra discount? Quem é o seu artista favorito? Who's your favorite artist? Who's your favorite artist? Eu sou estudante. I'm a student. I'm a student. Você gosta de jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Eu gosto disso. I like it. I like it. Marrom. Brown. Brown. Coral. Carl. Carl. Eu gostaria de experimentar uma amostra. I'd like to try a sample. I'd like to try a sample. Eu amo pizza. I love pizza. I love pizza. Eu não entendo o cardápio. I don't understand the menu. I don't understand the menu. Adoro o som do mar. I love the sound of the sea. I love the sound of the sea. Pensar. Think. Think. Azul. Blue. Blue. bronzeado. Bronzeado. Ten. Ten. Quanto custa o quilo? How much is it per kilogram? How much is it per kilogram? Eu não gosto de história. I don't like history. I don't like history. O metrô é uma forma rápida de se locomover. The subway is a fast way to get around. The subway is a fast way to get around. Esperar. Wait. Wait. Isso está em falta no estoque? Is this out of stock? Is this out of stock? Onde está a seção de eletrônicos? Where is the electronics section? Where is the electronics section? Você tem protetor solar? Do you have sunscreen? Do you have sunscreen? Qual é o seu produto mais vendido? What's your best-selling product? What's your best-selling product? Qual é o seu horário de funcionamento? What are your operating hours? What are your operating hours? Vou enviar uma mensagem. I'll send a text message. I'll send a text message. Dez. Ten. Ten. Qual é o seu trabalho? What's your job? Onde você comprou essa camiseta? Where did you buy that t-shirt? Where did you buy that t-shirt? Vou à escola de bicicleta. I ride my bike to school. I ride my bike to school. VIR. Come. Come. A cidade tem um mercado de antiguidades. The city has an antique market. The city has an antique market. A escola tem uma equipe de debate. Ar-condicionado. The school has a debate team. The school has a debate team. Ar-condicionado. Air-conditioner. Air-conditioner. Está ventando. It's windy. It's windy. A escola tem um laboratório de ciências. O café da manhã está incluído? Is breakfast included? Is breakfast included? Correr. Run. Run. Quanto custa isto? How much is this? How much is this? A escola tem um programa de voluntariado. The school has a volunteer program. The school has a volunteer program. Posso devolver isso sem a embalagem original? Can I return this without the original packaging? Tem taxa de entrada? Is there an entrance fee? Is there an entrance fee? Cortina. Curtain. Curtain. Incluir. Include. 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 Esfregão. Mop. Mop. O filme foi emocionante. O filme foi emocionante. The movie was exciting. The movie was exciting. Querer. I would like to buy this. I would like to buy this. Oi. Hi there. Hi there. Tente. 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 Kym. Kym. Ele é meu irmão. He is my brother. He is my brother. Motorcycle. 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 A escola tem um programa de merenda escolar. The school has a school lunch program. The school has a school lunch program. Do you have gluten-free options? Do you have gluten-free options? A escola tem um time de basquete. The school has a basketball team. The school has a basketball team. I'm going to the indoor climbing gym. I'm going to the indoor climbing gym. O centro histórico é encantador. The historic downtown is charming. Isso está em promoção esta semana? Is this on sale this week? É minha vez. It's my turn. Cadeira. Chair. Chair. Rosa. Pink. Pink. Meu nome é John. Meu nome é John. Meu nome é John. Como se diz livro em inglês? How do you say book in English? How do you say book in English? O que você vai fazer no seu aniversário? What are you doing for your birthday? What are you doing for your birthday? Feliz ano novo! Happy New Year! Happy New Year! Você pode recomendar um restaurante? Can you recommend a restaurant? Can you recommend a restaurant? Como chego ao aeroporto? How do I get to the airport? How do I get to the airport? Have you read this book? Have you read this book? 10,000. 10,000. 10,000. Onde nós estamos? Vamos ver um filme? Vamos ver um filme? Porta. Door. Door. Você tem uma caneta extra? Do you have an extra pen? Do you have an extra pen? Geladeira. Refrigerator. Refrigerator. O pôr do sol é lindo aqui. O pôr do sol é lindo aqui. O pôr do sol é lindo aqui. Quais são os ingredientes? What are the ingredients? What are the ingredients? Tigela. Bowl. Bowl. Rubi. A escola oferece aulas de música. The school offers music classes. The school offers music classes. Eu adoro música. I love music. I love music. A escola tem um clube de teatro. The school has a drama club. The school has a drama club. Espelho. Mirror. Mirror. And counting. Let's go. The school outfit. Air. We can't do it. We can't do it. Itachamos de be stubborn. O pôr do sol. The school Grande.